O livro do Clero Bode, História da Serra, foi cobrado. Minha esposa fez a prova de dez questões de conhecimento gerais. Cinco questões foram sobre o livro do Clero Bode. Então, assim, o que foi, gente? Nós estamos divulgando a história. Infelizmente, a questão 17 do Palácio de História da Serra foi anulada. Foi a maior namorada. Ela deu mais de uma resposta. Aí o que eles vêm foi anulada. Essa é uma das formas também de nós estarmos divulgando, cobrando o poder público que coloque todo ano, que coloque lá a história da serra. Acho que nós temos que fazer isso, porque as pessoas possam ler. Quem vai dar aula aqui, o cara lá de Cariacique, se quiser dar aula aqui, lá de Porto Alegre, lá de onde? Que ele conheça a história. Então, acho que é importantíssimo. Então, nós podemos, assim, gente, fazer essa cobrança. E eu gostei. Eu gostei porque as pessoas puderam ler, puderam conhecer. Não é, Otimar? Eu acho que nós temos que cobrar. Nós, aqui da serra, cobrar a leitura, o conhecimento, eu acho que é o mínimo. Porque aí nós, de uma forma, estamos divulgando também. Então, assim, eu me vejo assim, eu me vejo assim, na obrigação, na função, enquanto atividade está zelando por aqui, né, gente? Tudo que puder fazer. Ora, assim, melhorando esse espaço aqui de turismo. Ora, levando esse conhecimento para as crianças nossas. Ora, fazendo atividades aqui. Então, assim, a nossa obrigação é o nosso direito de usar e cuidar desse espaço aqui, que eu acho assim. Então, assim, eu estou dando os parabéns ao Irineu por ter essa iniciativa, a todos que contribuíram, boa morte, aí todo mundo, assim. Então, a gente está aqui, eu acho que eu vejo assim, não como um evento, mas como um momento de bate-papo para falar e mais como um momento de organização mesmo. Não como um evento em si, mas como um momento de organização que você falou, né? Na verdade, quem foi convidado aqui foi o telefone. Não foi divulgado, na verdade, pelas redes. Então, assim, foi um evento fechado, na verdade, né? Mas, assim, é o primeiro. Então, assim, a gente sabe que a gente tem, assim, a Fernanda, que representa o Conselho de Cultura. Não só a Fernanda, mas tem o Luciano, que é conselheiro. Eu e o Clero Borges, também, fazendo parte do Conselho. Tem aqui várias entidades também, presidente da entidade também, bem reconhecida. A gente tem aqui a academia, a gente tem aqui várias entidades culturais, aqui, assim, pessoas também do movimento negro, do fórum. Então, assim, a gente tem aqui, assim, várias pessoas que estão representando entidades culturais. Então, nós começamos bem esse evento. Começando bem. Então, o que a gente quer, na verdade, é o quê? É ter um grupo para discutir sobre o queimar, um grupo mais seleto, que já tem um, que domina essa área, mas que quer mais aprender, fortalecer o turismo aqui, fortalecer a nossa identidade cultural aqui na Serra. Eu acho que é isso. Nós somos formadores, professores, artes culturais, artistas, né, empenhados em estar contribuindo para o desenvolvimento sociocultural da Serra. Então, assim, acho que todos os parabéns. Eu fico muito feliz em estar acompanhando esse grupo aqui. E parabéns para todos nós. Parabéns para os nossos historiadores aqui, ó, Teodori, Clare, todo mundo aqui. E agora, ele meu agora, que eu vim com ele aqui assim, eu tive a honra de estar com ele aqui assim, ficar só contemplando. E ele é um conhecedor, eu fico, poxa, que bom, cara. É um cara que está lendo muito, é um cara assim que vai estar aí, né, também lançando, acho que, um livro. Então, assim, é bom. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui assim. E espero estar contribuindo também, né, nossa academia aqui, ó, futuramente aqui, estar com a gente aqui, tá bom, gente? Obrigado e parabéns. De novo, meu Deus, meu Deus. É porque eu vou sair, é porque eu tenho que sair. Eu já falei, já fiz a abertura, mas eu só quero só dar um nome aqui. Ok. Dentro da relação da história mesmo. Eu tenho o prazer de falar pra vocês, não sei se todo mundo sabe, que o meu trabalho de queimado, hoje, vai ser divulgado no estado. Contemplado lá. Contemplado, vai ser distribuído em todos os estados. E um a outro. Fiz, no dia 18, uma reunião em Vila Velha, com 83 escritores. Vila Velha, levando a adquirir, já adquiriu 120 livros para as escolas de Vila Velha. Fiz, no lugar da gente também, a gente tem o que é que vocês estão valorizando. Mas, a gente divulga isso fora também. E hoje, quem mais, levando as escolas do estado. Talvez a gente iria até convocado pra ir dar a palavra. Ótimo. Tem que ir. Parabéns, professor Dorico. Parabéns do Cléder. Não. O livro do Cléder. Vem, Cléder. Me diz. Procurar ontem, na biblioteca, teremos o seu livro. E você ainda dá um livro lá. O cara quer comprar. Comprar? É melhor. Prepara uma apeteção. Prepara uma apeteção. Prepara uma apeteção. Depois, divulga todo mundo quando vai no lugar. Vai. Em cima da sua fala, eu quero dizer o seguinte. Eu acho que, esse ano, vai ser a décima caminhada noturna. Então, a gente já não tem problema de quem quer caminhar. Com certeza nós temos 100 pessoas, 250 pessoas. O que eu vou propor pra vocês, que eu já me comprometi, é que a gente faça a caminhada de volta. E parte do público que vai caminhar à noite, caminha com... Entendeu? Assim, é só a questão de a gente comentar aqui. Então, assim... Não tem mais. Eu penso que a figura de João Daviouro, que foi enfocada aqui dia 9 de janeiro de 1850. Marca a opção acelerar um pouquinho aqui. Ok. E de Chico Péu, dia 11, tá? Depois, na reunião, a gente combina, tá? A partir daí. Pode falar. Bom dia, de novo. Bom dia. A todas e a todos. É a primeira vez que eu venho aqui, embora que, mesmo que seja um movimento popular e tal, nunca tive a oportunidade de vim. E eu tô vindo também porque a gente tá fazendo... A gente, assim, Ronaldo e eu, nós fazemos um curso, assim, setor de educação no campo, na URSS. E o nosso trabalho de PCC foi queimado. Porque a gente precisava falar sobre negro, sobre a resistência negra e do nosso estado, né? Não falar de outro tema. Enfim. E aí, assim, tá sendo muito legal, muito bom essa questão da pesquisa e tal. Mas, assim, a gente não vê, realmente não tem muito material sobre queimado, não. Eu consegui achar três, três, dez, né, inscritos. Inclusive, uma da Patinha, que fala sobre queimado. Aí, a gente não encontra muito material. Inclusive, a nossa professora, a nossa orientadora, ela não queria muito. A gente não tem muito material sobre queimado e tal. Não, mas nós batemos o pé e nós queremos falar sobre queimado. A gente tem que falar toda a nossa história e tal. E estamos aqui pra, né, pra coletar mesmo material. Claro que a gente já tem muita coisa escrita. Mas a gente tá aqui mesmo pra poder observar, né, olhar, sentir o espaço. Como é que eu vou falar sobre o espaço? Eu não conheço. E tá sendo, né, tá sendo muito bom. E é isso. É a nossa história que a gente tem que escrever. Porque nós temos professores de pedagogia que não conhecem, não sabem o que é queimado. E aí, eu fico muito triste que professores são esses que estão sendo formados, que vão dar aula pras nossas crianças que não conhecem a história do nosso município. Então, é isso. E tá sendo muito melhor essa iniciativa queimado, né, que está tendo. Espero participar outras vezes, né, de outros momentos como esse. Ótimo. 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 É isso. Foi assim, é triste porque queimados não é a história da serra, queimados é a história do Estado Espírito Santo, é a maior resistência negra dentro do Estado Espiritual. Então, essa história tem que ser falada, como todos os Estados têm, suas insurreções e tal, nós temos que ter a nossa aqui e temos que levar para as escolas e mostrar essa enganada que está chegando, para que eles possam saber o que houve, o que houve aqui, uma história nossa. Então, eu vi um vídeo, esse vídeo, que o historiador é aquele que está na sala de aula ali, lendo e passando ali para o aluno, ele tem que ser um pesquisador e um investigador, ele tem que ver chegar, ele tem que ir lá, ele tem que olhar, ele tem que ver e tem que contar o que ele viu, não o que está sendo escrito. O que está sendo escrito é uma coisa que está sendo relatado ali da história, mas se você chegar e como cheguei aqui agora, eu só vi, que até eu olhei para a igreja que passou assim, na minha mente assim, o que houve aqui, as pessoas em frente à igreja, assim, passou por mim esse filme assim, né, sem de ter visto. Mas, muitos me falavam que aqui é uma coisa muito forte, eu senti uma coisa muito forte aqui, uma presença muito forte aqui de... da... desse... 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 Vai lá, 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 vai lá. Estou muito feliz de estar aqui, com o grupo, com o professor Ineu, obrigado aí por estar aqui também, e... Obrigado. Obrigado.